O Cidades.co é uma startup focada em revitalização de espaços públicos. Então, praças, ruas, paras que estão degradadas, a gente criou uma metodologia colaborativa onde a gente ajuda grupos de vizinhança a se organizarem, captarem recursos e promoverem a transformação nesses espaços que eles tantos querem. Então, dentro das ODSs, existem várias possibilidades, várias melhorias que a gente consegue. A gente consegue trabalhar em várias das ODSs, mas a gente tem duas estruturantes. O meu é o DS11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis, e tem a 17 também, que são parcerias institucionais. O nosso modelo é o modelo que a gente atua direto com o poder público e viabiliza novas ações na cidade. É muito legal, a gente já participou de outros programas de aceleração, mas esse aqui tem um diferencial que é justamente você estar dentro da prefeitura. Então, nossa temática, a gente atua direto com a temática pública, espaços públicos. Então, estar dentro de uma instituição da prefeitura pode alavancar bastante o nosso modelo e parcerias institucionais. De benefícios, a gente tem um espaço, que é maravilhoso, né? Essa residência aqui é incrível, que faz a gente se conectar com outras startups. E conexões. A gente, em pouco tempo aqui, a gente já conseguiu algumas conexões ali com servidores públicos chaves, a importância da prefeitura, que vão ajudar a gente a pôr alguns projetos em prática. Minha dica é que se inscreva, né? O programa, em pouco tempo, em um mês e meio, já está começando a dar alguns frutos para a nossa empresa. Depois de 12 meses, então, só imaginam que a gente vai estar bem melhor do que a gente está hoje. Minha dica é que se inscreva, participe, aproveite toda a infraestrutura, que não é uma infraestrutura normal de programas de aceleração. Minha dica é que se inscreva, participe, aproveite toda a infraestrutura normal de programas de aceleração.